Olá, sou a professora Dayana Trindade e a nossa aula é Bourdieu e a Teoria dos Capitais. O muito legal dessa aula é que Bourdieu é um sociólogo muito atual, que viveu aqui na nossa contemporaneidade, então ele vai trazer para nós conceitos que vocês irão relacionar muito com as suas vidas. Bom, Bourdieu começa, né, começamos com o seu conceito fundamental, que é o campo social. Mas quando falamos de campo social, não é um espaço físico, não, é algo abstrato. Por que isso, gente? Pensem comigo aqui. O campo social, ele diz respeito às posições sociais que nós ocupamos enquanto seres humanos, dentro da sociedade, por isso que espaço social não físico, abstrato, simbólico e de lutas sociais. Quando falamos de lutas sociais, é porque Bourdieu tem como influência Marx e a luta de classes. Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre Marx, assistam às nossas videoaulas. Mas quando Marx, ele nos traz que há essa luta antagônica entre burguesias, burguesia e proletariado, e tem sempre a questão econômica, né, perpassando, o Bourdieu vai dizer o seguinte, não são somente as questões econômicas, mas as questões sociais. Porque nós, enquanto indivíduos, internalizamos as posições sociais. E nós as reproduzimos. Então, o campo social é todo o espaço o qual nós ocupamos e que há essa disposição de status sociais. Como, por exemplo, todos nós queremos status sociais. Ou quase todos, né? É muito forte todos nós. Alguns de nós queremos ter status, não é mesmo? Ah, eu quero ser tal profissão, outra profissão que vai me dar mais um status. E por que esse status? Porque nós pertencemos a campos sociais. E isso nos seduz na maioria das vezes. Então, Bourdieu, ele faz essa análise em cima desse campo social, que também é um espaço de lutas sociais. Porque nós podemos estar no mesmo campo social, mas estarmos em posições sociais distintas. Como, por exemplo, estamos num elevador. Aí nós temos ali o porteiro do prédio e temos também um outro morador do prédio que ocupa uma outra posição social. Como, por exemplo, vou falar em medicina, porque ainda até os dias de hoje é um dos cursos mais requisitados e que tem um prestígio social. Então, os dois estão no mesmo campo, mas há o quê? Um distanciamento social. É isso que Bourdieu quer dizer. Nós pertencemos ao mesmo campo, mas temos distanciamentos sociais. Finalizando a questão do campo social, o Bourdieu vai trazer para nós que a sociologia, ela consegue explicar essas diferenças sociais que acontecem a partir desse sistema capitalista. Porque até então, nós estamos muito acostumados com o quê? Querer é poder, não é mesmo? A meritocracia. Basta tu querer, vá, que tu vais conseguir, né? Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque mesmo esses campos sociais, nós estando num lugar geograficamente próximo, mas socialmente estamos bem longe, bem separados, bem, uma distinção muito grande. Aí, o que ele vai trazer para nós, o Bourdieu? A teoria dos capitais. Por quê? Olha aqui, gente, pensem comigo aqui. Se nós temos acúmulos de vantagens, mais recursos, nós temos um capital. Quando eu falo de capital aqui, não é somente capital financeiro, é tudo aquilo que nós vamos acumulando no decorrer das nossas vidas. Como, por exemplo, o Bourdieu, como bom sociólogo que é, vai a campo, vai pesquisar, vai observar, ele fez um estudo na França que ele acompanhou o quê? Duas escolas. Uma escola da classe alta e uma escola da classe trabalhadora. O que ele notou? Que essa classe alta, eles tinham acesso a mais leitura, a pinturas, a viagens, acesso a museus, fazem aula de inglês, de balé, de piano, de um tudo. Enquanto que a classe trabalhadora não tem esse mesmo acesso, porque são filhos de trabalhadores. Então, eles tinham acesso a quê? Mais a novelas, a romances. Então, vejam que há uma diferença muito grande entre os filhos de trabalhadores que estudam em colégios de trabalhadores e os filhos da classe alta que estudam em um colégio de classe alta. É isso que Bourdieu quer dizer. Não é merecimento, é oportunidade. E, principalmente, o local de onde tu nasces, que vai influenciar muito a posição social a qual tu vai se ocupar. Aí que está a teoria dos capitais. Segue aqui comigo. Quando ele fala do capital cultural, é isso. Esse estado corporificado, por quê? Meu corpo, como que eu ajo? Como que eu falo? Como que eu me expresso? Que é a educação que eu tive? Então, isso tudo vai trazendo o quê? Consigo um posicionamento social. Tu vai ocupando espaços os quais tu já nasceste, tu está inserido naquela família, ou de trabalhadores, ou da classe alta. Além desse estado corporificado, nós temos o estado objetificado. As viagens que tu fazes, quantos museus tu conheces, quantos filmes tu assistes, tudo isso vai fazendo, como tu vai acumulando vantagens em cima do outro, que não tem esse mesmo acesso, que não consegue viajar, que não consegue... Não. Então, vocês sabem muito bem, né, gente? Ou não. Vamos refletir aqui. É tudo bem justo, bem igualitário, bem dividido no nosso país? Não é. Então, essas diferenças são gritantes, são muito grandes. E Bourdieu, ele nos traz isso, principalmente no âmbito da educação. São diferenças gritantes. seguem comigo aqui. O estado institucionalizado. O que é isso? Quantos diplomas tu tens? Quantos cursos tu faz? Inglês, informática, música, enfim. Tudo aquilo de qualificação que tu tens. Então, tudo isso tu vai acumulando e vai te dando vantagens sobre os demais. Além disso, tem o quê? O capital social. Esse capital social é o quê? Aquela rede de relacionamentos que tu tens. como, por exemplo, estou fazendo direito na faculdade e aí está quase no final e eu quero fazer um estágio. Mas eu conheço um amigo meu que o pai dele é dono de uma empresa de advocacia. E aí o que tu faz? Conversa com o teu colega. Pô, eu estou aqui me formando e tal. Quem sabe tu consegues uma vaga para mim? E dito e feito, essa vaga será tua. Então, essa rede de relacionamentos que tu tens, que vai fazer com o teu alcance aquele status o qual tu queres. Então, é muito importante nós compreendermos que não basta simplesmente eu querer. Tem toda uma base social, cultural por detrás desde quando tu nasses que vai normalmente dizer aonde que tu vais chegar. Por quê? Porque não é merecimento. Infelizmente, é oportunidade. É que lugar, que classe social a qual tu nasceste. Então, essas são as análises do Bourdieu. Seguindo aqui comigo, por favor. Nós temos ainda os processos de socialização que tem a ver com aqui, com essa teoria dos capitais. Por quê? Quando falamos de processos de socialização, temos o quê? Hábitos primários e hábitos secundários. Como eu estou falando para vocês, os hábitos primários é a família. Aquela família a qual tu nasceste, que tem famílias que são conservadoras, tem famílias que são mais progressistas. Então, tu vais te direcionando. Aí, nós temos o hábito secundário, que é o que é a escola, a formação escolar, que tu vais desconstruindo muitas vezes aquilo que já nasceste, que estás inserido. E, além disso, o Bourdieu, ele fala também da violência simbólica. Que a violência simbólica, nossa, gente, ela é a estrutura, infelizmente, da nossa sociedade patriarcal. A dominação masculina. É isso que o Bourdieu vai falar. Que, infelizmente, está no nosso inconsciente. Está introjetado. Porque também é uma construção histórica de que o patriarcado pode num tudo. Beleza, gente? Então, olhem esse desenho maravilhoso que faz referência a esse acúmulo de vantagens que o Bourdieu vai falar. Bom, então, nessa aula, nós vimos Bourdieu e a teoria dos capitais, o campo social, a teoria dos capitais, capital cultural, capital social, processos de socialização, hábitos e violência simbólica. Então, foi isso. Espero que vocês reflitam muito e entendam. Não há meritocracia. Há oportunidade. De onde que tu nasces? Isso vai definir a posição social a qual tu vai ocupar na sociedade. Um grande beijo, um salve e até!